A fila lá fora tá assim, ó, bombando Tá escrito no cilindro refrigerante Valeu aí, valeu aí, ESG termina aqui o nosso rolê, vlogzinho já era Salve, salve rapaziada Chegamos aí em Araras O Mega Cartani O décimo terceiro, não é não? A fila lá fora tá assim, ó, bombando Acabou de entrar Volta no quarteirão a fila Vamos lá fora, dar uma filmadinha nos carros lá A estrutura aqui, ó, estão de parabéns aí, ó Estrutura monstra E vamos que vamos com mais um vídeo aí Mais um dia, é nóis, pesado Meu Deus! Estourou ruim Estourou não, o pneu tá ali Estourou não, né? O outro ali não, né? Esse pneu aí recomendado ainda, estourou? Estourou? Estourou ruim Vou dar um rolê nesse bagulho Vou dar um rolê nesse bagulho Vou dar um rolê nessa fita aqui, vamos ver E aí, vai Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Bora, vai, bora, bora Bora, vai, bora, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Olha a cinta aqui, ó Olha a cinta aqui, ó Não tem cinto Olha o seguinte, crua o braço aqui Olha aí, vai queimar tudo Vai queimar tudo? Vai queimar tudo? Tem que abastecer Tem que abastecer Tem que abastecer, tô sem gás Só quer, só quer gozadeira como alguém não quer, não quer abastecer? Ó, cinquenta reais, cinco minutos Tá escrito no cilindro refrigerante ainda Olha, ó Bebe, meu filho, tá com sede Cinquenta reais Isso explodir esse bagulho do tanque dentro do carro, né Fudeu Rodinho vai morrer agora, ó Chevetão Cheveto é nice Dá uma Vou mandar uma lembrança lá pro povo lá, Cláudio Vou mandar uma lembrança Aê, fechou a porta Agora nem vai Vamos segurar aqui Ó Vem aqui, 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 ó Vem aqui Vem aqui, ó Vem aqui Ih, não foi de novo Vem aqui, ó Peneu tá murcho Peneu tá murcho Depois da quarta vez, agora nem vai nessa boa Agora vai Chevetão Caralho É Aê Aê Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha o piloto Pesado ou não? A galera tendo uma lombada Para embatir O Max e o CK Olha o lombada O lombada é um pego Rapaziada Me dá tudo Roscou 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 Não estou vendo Isso Agora ela vai colar o anexivo O que que é? É quem é? Olha Olha Está que vai roscando Vamos ver o que vai acontecer Olha Caraca Vem as Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ah, I didn't even know how to go! Let's go! Let's go! We're shooting fire here! We're shooting fire here! Save the lights! I hit the light! I hit my clothes... Música 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 O rolê de hoje está assim, filha Música 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 E agora quem pode gostar? Eu imagino! Jair! Chora agora Cheguei de nave veloz As mais bocas que é colar Que quer colar Chora agora E o vai e o bonde destrói Choice no pitch o menor O camarote vai dançar Chora agora No camarote vai dançar No camarote vai mexer Gostar de voz e de samba No camarote vai dançar No camarote vai dançar Gostar Gostar Chora agora Chora agora Chora agora Chora agora Chora agora Que façam total MC Guimê NGJ MC Bola MC Negubu Junto e misturado Quem tá gostando Joga as duas mãos pro alto Switch 14 Para todas as mulheres apaixonadas Para todas as mulheres apaixonadas aqui hoje Eu quero ouvir vocês E vai ver Seu lugar é maior Quando não for mais seu poder Eu vi minha voz dizendo Já é hora Acorda amor Ainda digo pra nós Seu lugar é aqui Música Caradas Levanta a mão pro alto Geral, geral, geral Conta-nos pra quem dizer Detendi o CIDRO E aí Que nós convida Porque sabe que ela vem De transporte nós também Que tem que ser Na barote do cidadão Exato Eu quero ouvir Conta-nos pra quem dizer Detendi o CIDRO E aí E aí A nós convida porque sabem que elas vêm De transporte nós também De warnet ou mil e cem Cavaçado e bandite RRT também RRT também Ó, ó, vem neném Vem neném Vem neném A noite chegou e nós partiu pro baile punk E como de costume Toca lá E de sonato de acira As mais gatas sempre viram Com o brilho das mãos do corpo Quem aqui não gosta de invejoso e Zé Povinho Levanta a mão pro alto, por favor Nós mantém a humildade Mas nós sempre para tudo E o Zé Povinho que olha de longe Se invejoso se pergunta Tá maluco, que é feliz Mas se pergunta pra nós Nós vai responder E só quando ele ainda acredita Falar mal da brincadeira Não sabe o que somos Dois de consumo da tua fira Então não se assuste não Quando aonde é uma dela Fui, partiu aonde é uma dela Fui, partiu aonde é uma dela A mulher que tá solteira faz barulho Essa novinha é terrorista E especialista Olha o que ela faz no baile punk Essa novinha é terrorista Essa novinha é terrorista Essa novinha é terrorista Especialista Olha o que ela faz no baile punk Porque a gente chegou Eu sou País do futebol Levou Até com emoção Pouco nem maré Pouco Por onde a gente passa É show É show E olha o disco É nóis É nóis Fica com Deus E aí Qual que foi o show Cozado Pesado Da hora Primeiro louco show Isso é show do show É nóis Pesado Aralgross Não tem jeito Só pra fazer um Uma presa Com o Gui Meio aqui É mó Meio horas esperando Os caras é chatos pra caramba Mas vamos que vamos Dobrou Demorou E assim a gente termina aqui O rolê Falei, moço Falei, foi moço Falei, falei Falei, pode falar Pamonha, pamonha, pamonha Puro suco do milho Valeu, valeu, valeu A gente termina aqui O nosso rolê O vlogzinho já era Maluco Pesado